YouTube, tá? Aproveito para reforçar aqui que vocês podem sempre mandar perguntas ali no chat, tá? Para aproveitar esse momento para interagir aqui com os nossos especialistas. E vou passar a palavra para a Marília, que é a nossa consultora aqui de Workspace. Mar, tá com você aí. Obrigado, obrigado, Maria. Bom, pessoal, boa tarde. Bem-vindo para mais um dia, né? De Google Workspace na prática. Hoje a gente vai falar sobre alguns pontos importantes e interessantes em relação aos drives compartilhados. Então, a gente hoje tem, basicamente, o intuito de trazer para vocês informações de como os drives compartilhados podem contribuir, né? Facilitando o dia a dia de trabalho das equipes, dos colaboradores, na colaboração em si dos times. Vou apresentar para vocês a nossa agenda. Então, hoje, o objetivo é apresentar um pouquinho para vocês sobre as vantagens de utilizar os drives compartilhados. Às 14h10, a gente vai falar um pouquinho sobre os níveis de acesso do drive compartilhado. Vamos realizar uma demonstração na prática, né? Com o Felipe Lopes. E aí, vamos abrir para dúvidas e fazer um encerramento sobre o tempo, ok? Eu vou me apresentar, então, eu sou consultora executiva hoje de Google Workspace e Google Cloud Platform. Trabalho há oito anos com a Key Network. A gente tem aqui o nosso colega Felipe Lopes, deployment de Google Workspace, que vai apresentar toda a questão de tema, fazer essa demonstração técnica aí para vocês. A Key, falando um pouquinho da Key Network, né? A Key é uma especialista em facilitar a inovação na nuvem. Então, a gente divide essa jornada com os nossos clientes durante todo o percurso hoje, desde o início da implantação do Google Workspace, análise, né? De projetos de colaboração às questões seguintes, né? Como backlog de projeto, implantação, acompanhamento dos times, né? A evolução de uso do Google Workspace. Então, a Key, ela facilita hoje, junto ao cliente, esse processo de inovação, utilizando as soluções do Google. Nós somos especialistas em três pilares, né? Junto com o Google. Então, hoje, basicamente, a gente tem a certificação de Work Transformation e somos responsáveis por conduzir a jornada de produtividade e colaboração com os clientes. Nós temos também, junto ao Google Cloud Platform, as especializações de infraestrutura e trabalhamos com a questão de dados também. Então, a gente conduz hoje aos clientes toda a questão de jornada, né? De projetos nesse sentido, trabalhando a modernização de infridados. Obrigada. Voltando um pouquinho, a Key Network, ela tem mais de mil projetos de sucesso implantados hoje no mercado. Aqui são algumas das nossas marcas, né? Alguns dos nossos clientes que trabalharam junto nos projetos de inovação conosco. A gente tem muito orgulho de ter conduzido esses projetos de inovação junto a esses clientes de vários segmentos. Então, dividem-se, né? Em segmentos, mas hoje a gente tem, atende basicamente a 100% das empresas no Brasil. E esses projetos fazem com que a gente possa trazer hoje, acelerar esses processos de inovação dentro das organizações. Bom, a gente vai falar um pouquinho agora, então, vou deixar aqui com o Felipe para conduzir com vocês a apresentação de Drive compartilhado. Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem utilizar a ferramenta de pergunta ou, então, enviar aqui pelo chat, ok? Felipe, você quer compartilhar a sua tela? Pode ser, pode ser, eu compartilho aqui. Quando vocês estiverem vendo, pessoal, só me dá um ok para eu começar. Aparecendo. Maravilha. Então, vamos lá. Então, pessoal, boa tarde, né? Primeiramente, eu sou o Felipe, faço parte aqui da equipe de deploy da QI, tá? E hoje nós iremos abordar aqui o tema sobre Drives compartilhados, né? Então, mostrar basicamente no que ele ajuda, tanto em questão de colaboração da empresa, né? Quanto ao aumento ali de segurança. E aí, iremos falar sobre esse tema hoje. Vocês vão ver que, enquanto eu for abordando o tema aqui de Drive compartilhado, farei algumas comparações, tá? do Drive compartilhado com o meu Drive, tá bom, pessoal? Então, qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tenham, podem ver aqui nas perguntas que lá no final a gente vai responder, tá bom? Então, para iniciar, os Drives compartilhados, eles surgiram com o intuito de aumentar a colaboração entre as equipes, né? O Drive em si, ele já faz esse processo de aumentar a colaboração, porém, tem ali algumas limitações. E aí, o Google, vendo esses pontos, ele foi e decidiu criar os Drives compartilhados, tá? Um ponto importante antes de começar, tá, pessoal? Os Drives compartilhados, eles estão disponíveis a partir da licença Google Workspace Business Standard, tá bom? Então, a partir da Business Standard, todo usuário que tiver essa licença já consegue fazer ali a utilização dos Drives compartilhados, beleza? Então, vou seguir aqui, vou passar aqui para o próximo, para trás, peraí, peraí, que ele está indo para trás. Aqui, agora sim. Então, pessoal, quais são as vantagens de se utilizar os Drives compartilhados, tá? Para quem já utilizou o meu Drive, creio que todo mundo aqui em algum momento da vida já pelo menos acessou o Google Drive, já viu como funciona a dinâmica. A dinâmica lá, basicamente, você cria um documento, esse documento, ele irá pertencer a você até o momento em que você defina por compartilhar ele com ou com um grupo ou com uma pessoa, né? Então, no meu Drive, tanto no Google Workspace, quando você cria um documento, você é o proprietário desse documento, até o momento que você clica em compartilhar e adiciona ali alguém para colaborar junto com você, tá bom? Porém, qual é a limitação, basicamente, disso? Sempre que você cria um documento ou que você cria uma pasta nova no meu Drive, você tem que compartilhar ele ou com a sua equipe, ou com as pessoas que vão te ajudar, que vão colaborar junto com você para fazer ali o desenvolvimento daquele documento, né? Já o Drive compartilhado, ele veio meio que para corrigir isso, né? Então, tem algumas pessoas que comparam ali a utilização do Drive compartilhado com file servers, aqueles file servers locais, né? Então, o que que acontece? Porém, aqui, o Drive compartilhado, ele veio como uma funcionalidade, né? Do Google Drive, e quem tem permissão para fazer ali as alterações, conforme o que eu vou passar para vocês aqui em breve, vocês vão entendendo como isso vai ajudando na colaboração, não somente da sua equipe, né? Então, eu posso criar ali drives compartilhados com base, por exemplo, por equipe, então, tem a minha equipe do financeiro, do RH, e assim por diante, como de toda a minha estrutura organizacional, né? Como empresa. E aí, qual que é a diferença e quais são as vantagens do Drive compartilhado para o meu Drive, né? Quando você cria um documento no meu Drive, esse documento, mesmo que tenha sido criado por você, ou por qualquer outra pessoa da sua equipe, ele não vai pertencer a você ou a essa pessoa da equipe. Ele sempre vai pertencer ao domínio, tá? Então, ele vai pertencer à empresa como um todo. Então, se, por exemplo, ocorrer um fato da pessoa ser desligada, não acontece daquele documento sumir, que já foram alguns casos que aconteceram quando não se existiu um Drive compartilhado, tá? Outros pontos. Assim que você cria um documento dentro de um Drive compartilhado, automaticamente, todo mundo que faz parte desse Drive compartilhado já tem acesso a esse documento, né? Aí depende muito do nível de permissão que essa pessoa tem para sabermos se ela poderá ou não fazer alguma alteração, se ela vai poder somente visualizar, mas isso eu explico melhor para vocês mais para frente, tá? E, além disso, nós conseguimos fazer toda a parte de gerenciamento dos Drives compartilhados, tá? Isso, quem consegue fazer esse gerenciamento são as pessoas que têm a permissão de administrador. Em breve, aqui, eu vou mostrar para vocês quais são as permissões dentro dos Drives compartilhados, e aí eu vou explicar ponto a ponto e o que cada uma delas consegue fazer, tá bom? Então, nós temos ali todo o gerenciamento, tanto de configurações quanto de participantes, além do conteúdo, é claro, que é o ponto principal dos Drives compartilhados. Beleza, pessoal? Passo aqui para o próximo slide, tá? Então, pessoal, aqui já no próximo slide, eu vou falar e abordar um pouco sobre os níveis de acesso dos Drives compartilhados, tá? Então, quais são os níveis de acesso que nós temos no meu Drive? No meu Drive, quando eu vou criar um documento e resolvo compartilhar com alguém, eu tenho três opções de compartilhamento. Eu posso compartilhar com uma permissão de leitor, uma permissão de comentarista ou editor. Já aqui nos Drives compartilhados, nós temos cinco permissões. E aqui é um ponto importante, tá, gente? Porque essas permissões, elas são dadas para o Drive compartilhado. Logo, com cada uma dessas permissões, nós saberemos se o usuário poderá ou não fazer, qual tipo de edição esse usuário terá e poderá fazer dentro dos documentos que estão dentro daquele Drive. Tá bom, pessoal? Então, vou falar aqui brevemente sobre essas permissões. temos cinco permissões, tá? Isso quando falamos sobre o Drive compartilhado. E sempre que a gente vai descendo cada uma delas, a permissão abaixo tem todas as permissões da função acima e algo a mais. Então, por exemplo, o leitor, quem entra como leitor no Drive compartilhado, o máximo que ele vai conseguir fazer é visualizar todos os documentos que estão ali dentro daquele Drive compartilhado. O comentarista, o próprio nome já diz, ele vai conseguir visualizar, além de realizar comentários dentro dos documentos daquele Drive compartilhado. O colaborador, aqui ele já entra como se fosse um editor, tá? Então, as pessoas que têm permissão de colaborador, elas, se fosse comparar ali ao meu Drive, ela teria ali uma permissão de editor dentro do Drive compartilhado, tá bom? Temos aqui o administrador de conteúdo, tá? Basicamente, ele faz ali a gerência de todo o conteúdo que tem naquele Drive compartilhado. Então, ele pode criar documento, ele pode movimentar documento entre as pastas, pode fazer edição, além de excluir. O colaborador, ele já não tem essa permissão de fazer exclusão de documentos, tá? E temos aqui o administrador, que é a última função. Então, ele realiza todos esses passos que eu acabei de mencionar para vocês, né? Então, ele faz toda a gerência ali do conteúdo, além de fazer tanto o gerenciamento de participantes e configurações, tá bom? Então, o administrador, as pessoas que têm a permissão de administrador, elas terão a possibilidade de gerenciar conteúdo, configurações e participantes dos Drive compartilhados. Beleza, pessoal? Com isso, nós temos aqui o que os administradores conseguem gerenciar, né? Eu já adiantei um pouquinho para vocês. São os participantes, o conteúdo e as configurações. Então, de acordo com a sua permissão, você pode ir gerenciando isso. Claro, geralmente, isso fica muito a nível de empresa para empresa. Tem empresas que não querem que todos os colaboradores possam ou tenham a possibilidade de criar Drives compartilhados, e aí eu vou mostrar para vocês o porquê disso, tá? Porque quando uma pessoa cria um Drive compartilhado, ele só vai aparecer ali na telinha do meu Drive para quem for participante. Quem não for participante não consegue visualizar esse Drive compartilhado. Claro que, a nível administrativo, nós conseguimos fazer essa pesquisa e validar esses pontos. porém, aqui na parte de gerência, fica muito a critério de cada empresa, se eles querem que isso fique centralizado numa equipe para fazer a criação e a distribuição de permissões dentro desses Drive compartilhados, e assim por diante. Tá bom, pessoal? E aqui, pessoal, já coloquei aqui, acho que, quatro prints para demonstrar para vocês, para vocês visualizarem como a tela do meu Drive, ela é bem parecida com o... A tela dos Drives compartilhados é bem parecida com a tela do meu Drive, tá? Tanto na questão de adicionar uma pessoa como participante de um Drive compartilhado, tá? Eu vou mostrar isso para vocês, como a gente faz isso na prática. Então, ó, por exemplo, eu clico para adicionar uma pessoa, coloco o e-mail dela, ele já me dá sugestões aqui referente ao e-mail que eu estou digitando, eu seleciono e dou um... Quando eu seleciono a pessoa, ele me dá a opção de selecionar a permissão que eu quero que essa pessoa tenha dentro do meu Drive compartilhado, tá? Então, ele me mostra aqui, ó, todas as permissões, que foram as cinco que eu acabei de citar para vocês, e com isso, nós já conseguimos ir adicionando as pessoas dentro de cada Drive compartilhado. Outro ponto importante que nós conseguimos fazer aqui nessa telinha também é a gerência de configurações. Então, pessoal, o usuário que eu utilizei para fazer e tirar esses prints é um usuário com essa permissão aqui, ó, administrador, que aí ele pode gerenciar conteúdo, pessoas e configurações. Então, aqui, basicamente, eu estaria gerenciando as pessoas e no próximo slide aqui, eu estaria gerenciando as configurações, tá? Então, clicando aqui nessa engrenagenzinha, ele mostra as configurações que estão disponíveis para o que esse administrador altere dentro do Drive compartilhados, tá? E aqui são algumas dessas permissões que nós conseguimos alterar, tá? Eu vou explicar melhor cada uma dessas funções aqui mais para frente, tá? Quando a gente estiver passando ali na prática, e aí vocês vão entender melhor. Mas, basicamente, essa gerência aqui será feita somente pelo administrador e aqui ele vai definir, ah, os documentos que estão dentro desse Drive compartilhado. Eles podem ser compartilhados com pessoas externas ao meu domínio? Os documentos que estão nesse Drive compartilhado também. Eu posso compartilhar com pessoas que, por exemplo, têm o meu domínio, fazem parte do meu domínio, mas não fazem parte dessa minha equipe? Por exemplo, esse meu Drive aqui, esse meu Drive compartilhado, ele poderia ser um Drive financeiro. Eu poderia definir uma regra que somente pessoas do financeiro poderiam acessar os documentos que pertencem a esse Drive compartilhado. Para ir com isso, pessoas que, por exemplo, têm o mesmo domínio que a nossa empresa, que fazem parte ali do RH, da equipe técnica, ou qualquer outra equipe, eles não poderiam acessar esse documento por uma regra definida pelo administrador do Drive, tá bom? E aí temos aqui outras funções. Essa aqui que está circulada, ela tem uma função nova, que ela entrou em vigor, pelo que eu vi na minha conta, ela entrou em vigor no dia 16 de fevereiro, que basicamente é permitir que administradores de conteúdo possam compartilhar pastas inteiras de um Drive compartilhado. Até o dia 15 desse mês não era possível, então isso aí entra até como uma novidade das possibilidades que nós temos dos Drives compartilhados. Então, se a pessoa tem permissão de administrador de conteúdo, hoje, a partir de hoje, claro, desde que essa permissão esteja ativada, esteja ok, ela pode compartilhar uma pasta inteira de um Drive compartilhado. Até pouco tempo atrás, se a pessoa quisesse compartilhar todos os documentos de uma pasta específica, ela teria que entrar na pasta e compartilhar documento por documento. Hoje em dia já é possível de compartilhar uma pasta inteira. E também temos aqui o último ponto, que é referente à questão de permissão para leitores e comentaristas. Geralmente, ali, são pessoas com menos permissões dentro do nosso Drive compartilhado. E aí, com base nisso, a gente quer um pouquinho mais de segurança, não quer que essas pessoas façam cópias, download, e nem imprimam esses documentos. Por que disso? para evitar ali que talvez ela tire algum dado que não faça sentido, que não seja para... que seja apenas para, de fato, para a empresa. Então, aqui a gente consegue limitar um pouco. Então, essas pessoas com menos funções, a gente limita ali um pouquinho. Beleza? Então, vou aqui para o próximo ponto. E agora, pessoal, vou falar para vocês, antes da gente ir para a nossa prática, sobre alguns limites dos Drives compartilhados. E tem um deles aqui que se apega também a uma parte do meu Drive, que é esse primeiro aqui, limite de upload. Então, esse aqui é um limite do Google, que se aplica ao Drive compartilhado, que cada usuário pode fazer ali o upload de 750 GB por dia. Então, fez esse upload de 750 GB, aí bate ali o limite. É difícil de acontecer, mas pode acontecer, então a gente sempre deixa claro que essa é uma das limitações. Tá bom? Outro ponto que temos como limite dentro dos Drives compartilhados é a quantidade de itens. Então, ele sempre teve esse limite aqui. O máximo de itens que um Drive compartilhado aguenta são 400 mil itens. Isso juntando pastas e arquivos únicos. Tá bom? tem uma pasta, criei uma pasta, já conta como um item. Criei um arquivo dentro dessa pasta, já são dois itens. Tá bom, pessoal? Então, tem essa limitação de 400 mil itens. E dentro do painel admin, nós conseguimos acompanhar, porque ele vai mostrando ali basicamente a porcentagem que está sendo utilizada desse Drive compartilhado. Tá bom? outro ponto importante que se refere a essa questão aqui de pastas e arquivos, a questão de 20 níveis hierárquicos, né? Então, criei uma pasta, depois criei outra pasta embaixo dessa, mais uma, o máximo que ele aguenta são 20 níveis. Tá? Passou disso, ele já não vai permitir que você faça essa criação, porque senão pode ficar muito complicado para você acessar, você pode perder arquivo. Então, ele limita. Mas, claro, sempre quanto menos, mais fácil ali para a gente gerenciar. Limite de armazenamento, tá? Isso aqui, pessoal, é até uma novidade, faz pouco tempo que foi implementado, porém, ele não é feito aqui pelo usuário, tá? Ele é feito a nível de administrador. Como que funciona? Dependendo do nível de licença que você tem, então, por exemplo, ali, a partir da business standard, tem ali as licenças em pool. Eu quero definir uma quantidade de armazenamento, não somente para os meus usuários, mas também para os meus drives compartilhados. É possível de fazer isso? Sim, tá? E aí, como que funcionaria isso? Diríamos que eu quero limitar que os drives compartilhados que estão sendo criados dentro da minha organização, que eles tenham ali no máximo 100 gigas de armazenamento. Posso fazer isso? Posso. e como que isso é feito? Isso é feito através das unidades organizacionais, tá? Que aí, geralmente, a gente já faz a estrutura da nossa empresa por unidades organizacionais e aí nós conseguimos definir os drives compartilhados dessa área X, eu quero que tenham no máximo 100 gigas. Da área Y, eu quero que tenham no máximo 200 gigas. A gente consegue fazer esse gerenciamento, tá? Então, isso aqui vai entrar tanto por licença quanto pelo administrador, porque por licença, tem licenças que tem ali um pool de 2 teras, tem licenças que tem ali de um pool de 5 teras e assim por diante. Então, isso vai muito de licença e também do administrador, tá? Limites de grupo, tá? Isso aqui, pessoal, se refere à questão de colocar grupos como participantes dos drives compartilhados. Então, se eu coloco o máximo que eu posso colocar são 100 grupos. é difícil de colocar uma quantidade dessa de grupos, mas ele suporta até 100 grupos, tá? E tem o limite de participantes, que aí ele já faz ali uma junção de grupos e contas individuais, que aí o máximo que ele suporta são 600 participantes, tá bom, pessoal? Então, esses são alguns dos limites que nós temos aqui nos drives compartilhados, mas geralmente são limites bem altos e bem difíceis de serem alcançados, tá bom? Um ponto importante, tá, pessoal? Eu vi que chegou uma aplicação para uma pergunta aqui, já vou até pegar um gancho para falar sobre uma aplicação do Google chamada Google Drive para computador, tá? Que ela é uma ferramenta que nós podemos fazer o download, instalar ela no nosso desktop e ela nos ajuda nessa questão do drive, não somente do meu drive, mas também dos drives compartilhados. O que que acontece? É uma ferramenta que a gente pode instalar ela no nosso computador, quando nós instalamos ela, o que que acontece? Ela cria ali meio que um diretório para, do nosso drive, né, então a gente faz o download, logamos com a nossa conta Google, ele identifica a nossa conta Google, tá, e com isso ele vai nos mostrar os arquivos que nós temos dentro do nosso drive, tá, não somente no meu drive, mas também nos drives compartilhados. E aí tem, claro, tem uma limitação ali que aí ele só vai mostrar, por exemplo, o meu drive e os drives compartilhados, ele não mostra as demais pastas que aparecem na web, por exemplo, os compartilhados comigo, documentos que foram abertos recentemente, mas ele já ajuda bastante, tem diversos clientes nossos que utilizam essa ferramenta por facilitar ali na hora da sincronização, porque eles têm um arquivo no computador, eles colocam nessa pasta que está sendo sincronizada com o Google Drive e automaticamente ali já é feita a sincronização de maneira bem rápida, claro que isso sempre vai também depender do tamanho do arquivo, mas geralmente, tá, pessoal, é bem rápido, já fiz diversos testes com essa ferramenta, tá. Então, pessoal, agora vamos para a demonstração na prática, tá, vou mostrar aqui algumas, alguns pontos para vocês, tá bom, e aí, basicamente é isso, deixa eu parar aqui a apresentação, vou apresentar outra tela aqui. Maravilha, Então, pessoal, vocês já estão vendo a minha tela de novo, né? Show, então vamos lá. Então, pessoal, aqui é a matéria do Google para a gente acessar o Drive, o Google Drive, no caso, que nessa, será aqui que nós iremos trabalhar, basta clicar aqui nesses nove aplicativos e clicar em Drive ou digitar ali na barra de endereço drive.google.com, tá, e aí ele já vai nos jogar aqui na telinha do Drive. A telinha do Drive, para quem já mexeu em algum momento, ela é bem simples, tá, então aqui, um botãozinho para criação de documentos, tem essa parte aqui de prioridade que ele vai trabalhando nos documentos que você vai acessando com uma maior frequência ou recentemente, tá, tem aqui a parte do meu Drive, tá, então quem, toda a conta do Google tem o meu Drive, tá, porém, a partir, para que se tenha os drives compartilhados, primeiro, você precisa ter, no mínimo, uma licença Business Standard e, segundo, você precisa ter, ou você precisa estar participando de um drive compartilhado ou você precisa ter permissão para criar um drive compartilhado, por que isso? Se você está participando de um drive compartilhado, essa opção aparece para você, desde que tenham drives compartilhados criados dentro do seu domínio, agora, se não tem nenhum drive compartilhado criado, aí você precisa ter permissão para que essa, ops, que essa funcionalidade apareça para vocês, tá bom? E aí, aqui temos botões normais que seriam compartilhados comigo, então, todo documento que for compartilhado comigo de maneira individual, ele vai aparecer aqui, então, ah, alguém criou um documento no meu drive, compartilhou comigo, ele chega aqui no compartilhados comigo. Quando eu crie um documento no drive compartilhado, que aí eu vou mostrar melhor para vocês, não precisa, eu não preciso acessar aqui os compartilhados comigo. Tem os documentos acessados recentemente, documentos com estrela, que aí seria basicamente um marcador que a gente pode criar, colocar ali para que sejam encontrados de maneira mais rápida, como se fosse um favorito, e temos aqui a lixeira, tá bom, pessoal? Aqui na parte central, ele vai nos mostrar tanto os documentos quanto pastas criadas, além dos drives compartilhados, que aí eu vou mostrar a diferença para vocês, tá? Começando aqui. Então, pessoal, aqui ele já mostra para a gente que eu estou no meu drive, tá? Logo, ele vai me mostrar aqui, ó, que tem um documento já criado, eu criei esse documento antes da gente participar aqui, só para agilizar um pouco o processo, então qualquer documento que eu tenho criado, o que ele me mostra aqui? O nome do documento, que se tem um proprietário aqui, data de modificação e o tamanho do documento, nada demais, tá? E aí, o ponto principal que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, proprietário, tá? Então, se eu clico aqui para compartilhar esse documento, eu consigo compartilhar? Consigo. Então, eu posso vir aqui, ó, por exemplo, posso compartilhar com o Hugo. O Hugo trabalha aqui com a gente, não vou enviar o e-mail para ele e aqui eu defino qual o nível de permissão que eu quero que o Hugo tenha dentro desse documento. Leitor, comentarista ou editor, tá? E aí, feito isso, eu posso enviar o documento, compartilhar o documento com o Hugo, tá? Então, ele me mostra aqui, ó, tem uma pessoinha aqui, se eu clicar aqui em compartilhar, ele vai me mostrar aqui, eu sou o proprietário, a minha conta aqui é o proprietário e o Hugo é o editor. Até aí, tudo bem, bem tranquilo, não tem segredo, tá? E aí, vamos para o drive compartilhado. Os drives compartilhados, qual a diferença deles? Quando a gente clica aqui, ele já vai nos mostrar dessa maneira, tá? Então, aqui ele mostra que tem uma pastinha, foi outro, foi um drive compartilhado que eu criei, tá? Antes da gente fazer a demonstração, mas para criar um drive compartilhado não tem segredo, tá bom, pessoal? Então, basta eu estar aqui em drives compartilhados, novo, e defino aqui o nome, então, demonstração, por exemplo, tá? E crio. Quando eu crio o drive, automaticamente ele carrega aqui um pouquinho e já me joga dentro do drive para que eu possa fazer ali a inclusão de documentos, a inclusão de pessoas e definir políticas para o meu drive, para o drive compartilhado que eu acabei de criar, tá? Geralmente os drives compartilhados são criados por equipes, então a equipe do financeiro, do técnico, do jurídico, do RH e assim por diante, tá? E as pessoas dessas equipes em questão são adicionadas aos drives compartilhados para que elas possam colaborar e trabalhar juntas ali no dia a dia. Um ponto importante, deixa eu voltar aqui para drives compartilhados, aquilo que eu tinha dito para vocês, ele sempre vai mostrar somente os drives compartilhados que você é participante. Caso você não seja participante de um drive compartilhado, ele não irá aparecer aqui para você, tá bom? Então, não importa se você tem o menor nível de permissão no drive compartilhado ou se você tem o maior nível, só vão aparecer os drives compartilhados que você é participante, tá? Feito isso, quando eu clico aqui, por exemplo, nesse que eu já tinha criado, o que ele vai me mostrar? Ele vai me mostrar aqui que já tem uma pasta que eu criei aqui dentro, tem aqui arquivos, ele deixa aqui como sugerido porque eu criei esses arquivos e aí, eles estão aqui. Então, eu crio a apresentação demo e o planilha demo. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou voltar aqui no meu drive e vou puxar esse arquivo para o meu drive compartilhado. Eu não vou nem puxar, eu vou movimentar. Então, eu clico aqui, mover para. Lembrando, pessoal, que tem a questão aqui do proprietário, então, quando eu clico ali em compartilhar, ele me mostra como proprietário. quando eu puxo esse documento para drives compartilhados, então, eu vou colocar aqui drive demo, que é o que eu já tenho, vou mover para cá, não vou nem colocar dentro da pasta. Movi ele para cá, ele fala aqui que as pessoas podem perder acesso e as pessoas que estão lá dentro desse drive compartilhado terão acesso a partir de agora a esse documento que eu estou tirando no meu drive e colocando no drive compartilhado. Então, essa ação de tirar o documento aqui, tirei ele do meu drive, quando ele está no meu drive, eu sou o proprietário. Passei ele para o drive compartilhado, vamos lá atrás dele. É esse aqui, acabei de colocar ele aqui. Quando eu clico aqui, vocês viram que aqui já não aparece mais a coluna proprietária. Por quê? Porque esse documento, agora, ele pertence ao domínio demo.knetwork.com.br. Ele pertence à empresa. Então, se por um acaso desativarem a minha conta, desligarem a minha conta, esse documento permanecerá aqui. Todos os usuários que têm acesso ao drive compartilhado continuarão acessando ele. E esse documento não será perdido. Então, pessoal, essa é uma das vantagens de se utilizar o drive compartilhado. Porque você cria o documento, fica tudo ali centralizado, todo mundo tem acesso. Quando eu crio o documento aqui, eu não preciso ter o trabalho de compartilhar individualmente com uma pessoa ou com um grupo. Então, isso aqui já facilita bastante. aqui já seria uma questão do gerenciamento de documentos. Então, fiz aqui uma parte da gerência de conteúdo, puxei um documento que eu utilizaria ali no dia a dia do meu drive para o drive compartilhado. Outra coisa que eu posso fazer aqui nessa parte de gerência de documentos. e vem até como uma das novidades que surgiram há pouco tempo para o drive compartilhado que também não era possível. Antigamente, deixa eu voltar aqui, esses aqui são os drives que eu tenho. Quando eu entro aqui, ele me mostra aqui o nome do drive e aqui tem essa questão aqui de uma pessoa que só tem um participante nesse drive. E clicando aqui nessa setinha, eu tenho aqui a opção de gerenciar participantes. Então, se eu quiser adicionar pessoas para esse drive, eu posso fazer por aqui. Posso enviar e-mails e outros pontos, mas eu vou focar mais aqui em gerência de participantes e configurações do drive compartilhado. Para eu demonstrar aqui para vocês. Então, quero adicionar uma pessoa aqui que faz parte da minha equipe ali do técnico. Então, por exemplo, o Hugo. O Hugo é da minha equipe. Vou adicionar ele aqui. Vocês lembram que inicialmente eu tinha adicionado o Hugo nesse documento aqui? Ele está aqui. Se eu clicar aqui em compartilhar, ele tem acesso a esse documento porque eu compartilhei com ele de maneira individual. Isso aí é normal, acontece. Mas se eu vier aqui dentro dessa pasta e clicar em compartilhar, o Hugo não aparece. Por quê? Porque ele não faz parte do meu drive compartilhado. Então, o que eu vou fazer? Vocês viram que eu cliquei aqui, não apareceu o Hugo. Vou clicar aqui em gerenciar pessoa, participantes no caso, e vou adicionar o Hugo como um participante. O teste. Aqui, eu defino qual o nível de permissão que eu quero passar para o Hugo. Então, eu quero que ele seja leitor, comentarista, colaborador, administrador de conteúdo ou administrador fundo. Isso aqui vai ficar muito a critério de vocês, pessoal, porque vocês definem qual o nível de permissão aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas, vocês podem adicionar um grupo aqui também, eles terão perante esses arquivos dentro desse drive compartilhado. Então, eu quero que ele seja comentarista. Está escrito comentador, aqui está errado, mas tudo bem. Comentarista, então, o que o Hugo vai poder fazer? Ele vai poder comentar todos os documentos que já existem e todos que serão criados dentro do meu drive compartilhado. Posso deixar aqui para notificar ele? Vou deixar notificar e envio. Então, automaticamente, o Hugo já aparece aqui como uma segunda pessoa. se eu clico aqui, deixa eu só dar um tempinho de atualizar, atualizar aqui a minha tela, e aí, deixa eu ver, aqui, compartilhar, e aí pronto, o Hugo já é comentarista dentro do meu drive, desse meu drive compartilhado. Está bom? Então, o Hugo, ele virou comentarista do meu drive compartilhado. Todo documento que eu criar aqui dentro, será, ele terá permissão para fazer comentários. Tá bom? Então, isso aqui, já, já, eu estou fazendo tanto uma gerência de usuários, quanto uma gerência de configuração, de conteúdo. Tá? E aí, diríamos que surgiu uma demanda na minha empresa que eu precise de uma questão, eu preciso que o Hugo me ajude a editar ou me ajude a criar alguns documentos. vamos levar em consideração essa pasta aqui que já está criada, tá? Porém, o Hugo, eu adicionei ele aqui como comentarista. Comentarista não faz edição em documento, então, eu teria que subir um pouco a permissão dele. Aí, pessoal, aqui é até uma das novidades, tá? Referente ao drive compartilhado, por quê? Porque até dezembro do ano passado, não era possível você alterar a permissão de um usuário a partir do momento que você colocou ele no drive compartilhado, tá bom? Então, preciso que o Hugo me ajude. Ele está como comentarista. O que eu tinha que fazer no processo antigo? Eu tinha que remover ele do meu drive, do meu drive compartilhado, então, eu teria que vir aqui e remover ele, remover o acesso. Depois disso, adicionar ele com uma permissão que ele pudesse fazer a edição dos documentos, tá bom? Então, viria aqui e poderia remover, tá? Hoje em dia, o Google já nos permite, deixa eu descartar aqui, hoje em dia, ele está nos permitindo aumentar aqui a permissão de um usuário dentro de um documento, tá? Então, eu preciso que ele me ajude a terminar essa apresentação. Vou colocar ele aqui, como editor. Feito isso, dou um salvar aqui dentro do drive compartilhado. Nesse documento, ele é editor. nesse aqui, se eu vier aqui e olhar, ele é comentarista ainda, tá? Então, eu consigo granular essas permissões entre arquivos diferentes, tá? Só que aí diríamos que, vamos voltar aqui, vou até retirar essa permissão dele aqui, diríamos que a demanda aumentou, vou voltar aqui para comentarista, a demanda aumentou e eu preciso que ele me ajude a editar todos os documentos dessa pasta. O que que eu faço? Eu volto aqui um nível e ao invés de ir granulando permissão documento por documento, eu venho aqui nessa pasta, clico em compartilhar e aqui, ele está como comentarista, vou passar ele para editor. O editor, não é uma pasta, seria colaborador, tá, gente? Então, colaborador. O que que o colaborador pode fazer? Pode adicionar e editar arquivos. Já atende o que eu preciso, tá? Porque, o administrador de conteúdo, além de adicionar, editar, mover, excluir, ele também compartilha conteúdo. Se eu não quero que ele faça essas ações a mais, eu quero somente que ele me ajude a editar, eu volto aqui como colaborador. Pronto. Coloquei como colaborador, na pasta ele vai aparecer como colaborador, tá? Nos documentos dentro da pasta, ele vai aparecer como editor. Então, ele é editor, ele pode me ajudar e ele pode, ele vai me ajudar a editar esses documentos, tá? Feito isso, todo mundo, realizamos ali a criação de todos os documentos, as apresentações, tudo mais. Não preciso mais que o Hugo tenha essa permissão de edição nos documentos dessa pasta em questão. Posso diminuir ali o permissionamento dele? Posso. E aí, como que eu posso fazer? Venho aqui, ó, e clico em comentarista. Quando isso acontece e o porquê que isso está acontecendo? Ele está me dando aqui, ó, um aviso. Por que que ele está me dando esse aviso? Porque, pessoal, vocês lembram que quando eu subi a permissão, eu subi a permissão na pasta. Logo, ele vai ter permissão de editor em todos os documentos dentro dessa pasta. Quando, aqui no caso que eu estou fazendo, eu estou diminuindo a permissão dentro de um documento dessa pasta. Só que aí o Google me fala, ó, se você quer diminuir de editor para comentarista num arquivo único, você vai ter que diminuir na pasta também. Porque não adianta nada você diminuir no arquivo e na pasta ele ser editor. ele vai conseguir continuar conseguindo editar esse arquivo. Então, aqui a gente garante que ele mude a permissão. Então, vocês vão ver aqui, eu vou mudar a permissão. Então, no arquivo ele vai virar comentarista. Lá na pasta eu não mudei. Ele, teoricamente, ele está como colaborador. Se eu vier aqui, clicar em compartilhar, comentarista também. Então, o Google nos avisa quando nós estamos diminuindo ali uma permissão para que a gente não corra esse risco de talvez designar ali uma função específica ou errada para um usuário que não deva ter aquela permissão. Tá bom, pessoal? Bom, esse aqui era essa parte aqui de gerenciamento, tá? Do tanto de conteúdo, né? Tem um pouco ali de gerenciamento de conteúdo casado com um pouco do gerenciamento de participantes do Drive Compartilhado. Tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês outros pontos de gerenciamento do Drive Compartilhado. Por exemplo, vou falar por questão de configurações. As configurações do Drive Compartilhado, peraí, nós conseguimos acessá-la de duas maneiras. Clicando aqui nessa setinha, configurações do Drive Compartilhado ou clicando aqui nesse duas pessoas que ele já mostra aqui. Aqui eu faço tanto a gerência de participantes, então, quero adicionar outras pessoas aqui e posso fazer a gerência das configurações do meu Drive Compartilhado. Então, aqui são as configurações do Drive Compartilhado que os usuários com permissão de administrador, tá? Então, deixa eu voltar aqui, para que você tenha acesso a essa telinha aqui, o seu usuário precisa ter essa permissão aqui de administrador. E se por acaso você trocar aqui a permissão e você for tentar salvar, automaticamente ele fala, isso mudará a sua permissão e não será mais possível eu fazer ali alterações que antes eu fazia, tá? No caso, eu não vou mais conseguir gerenciar nem participantes e nem configurações. Como não é o caso, eu quero gerenciar, vou falar aqui para vocês sobre as configurações do Drive Compartilhado. isso aqui é individual para o Drive Compartilhado, tá bom, pessoal? Então, clicando aqui, temos atualmente essas quatro permissões, tá? Então, a primeira aqui, permitir que pessoas fora, aí aqui, geralmente, será o domínio de vocês, fora de Demo Key Network, acessem arquivos. Então, são pessoas que não contenham o domínio Demo Key Network, tá? São domínios externos. Vamos exemplificar isso. Vou colocar aqui o Felipe. .lopes.arroba.key.network.b Essa aqui é a minha conta da Key Network que eu uso no dia a dia, tá? Minha conta normal. Cliquei aqui, eu defino aqui, vocês viram que ela é uma conta externa. Aqui eu posso definir qual nível de permissão eu quero que esse usuário tenha, tá? Então, eu vou colocar ele como administrador. É a função mais alta do drive compartilhado, tá? Vou dar aqui um ok, né? Um enviar, no caso, né? Ele fala aqui, ó, que o usuário em questão não faz parte do domínio que é a proprietária desse item e a organização recomenda cuidado, né? Então, sempre bom ter cuidado ali com quem é que você está compartilhando as suas informações. Eu quero compartilhar assim mesmo, tá? Então, o que vai acontecer? Automaticamente, a minha conta da Key Network vai ter acesso a todos os arquivos desse drive compartilhado. Não somente isso. Vocês lembram que eu me coloquei ali como um administrador. Logo, eu poderei fazer a gerência tanto de arquivos, configurações e conteúdo, tá? Porém, passado certo tempo ali, foi definido ou chegou uma demanda que pessoas externas não podem mais acessar. E onde que a gente altera isso? Então, só para demonstrar aqui para vocês, pessoal. Clicando aqui, ó, compartilhar, ele vai me mostrar aqui, ó, que o Felipe aqui, ó, com o keynetwork.com.br, ele tem acesso aqui, ó, de editor, ó. Não é nem possível remover esse acesso dele, desse documento, tá? E aí, o que é possível de fazer? Vindo aqui na parte de configurações, a gente pode vir aqui, ó, e desmarcar, ó, permitir que pessoas fora de demo Key Network acessem arquivos, tá? No caso, ele não está somente acessando, ele está como um participante do drive compartilhado. Porém, quando eu venho aqui, desmarco, automaticamente, não concluído, automaticamente, qualquer pessoa externa ao meu domínio, tá? Tanto que tem acesso a um documento em específico ou ao drive compartilhado inteiro, o que vai acontecer? Se eu vier aqui em gerenciar participantes, ele vai me mostrar aqui, ó, as configurações desse drive compartilhado impedem o compartilhamento fora do domínio, né, que é o demo Key Network. Então, automaticamente, essa pessoa perde acesso aos arquivos que ela tinha, tá? Então, isso aqui garante um pouco da, garante a segurança dos nossos documentos, né, porque aí a gente evita ali que pessoas externas acessem ali, sei lá, documentos considerados confidenciais. Então, a gente tem esse ponto, tá? Então, a única coisa que nos resta aqui é remover o Felipe desse drive compartilhado, porque ele não vai mais conseguir acessar nada, tá bom? Dou aqui um salvar e pronto, somente pessoas do meu domínio vão poder acessar. Outra configuração que nós temos aqui, é permitir que pessoas que não são participantes do drive compartilhado acessem arquivos. Aqui são pessoas que, por exemplo, fazem parte do meu domínio, tá? porém são de outra equipe. Talvez eu sou do técnico e aí tem uma pessoa do financeiro que está acessando arquivos do drive compartilhado do técnico. A gente consegue tirar isso, tá? Então, deixa eu acessar aqui esse documento, vou colocar aqui uma conta, deixa eu só atualizar, para que ele possa aqui, pronto. Então, compartilhar, vou adicionar uma pessoa que não faz parte do meu drive compartilhado, então, vou colocar aqui, acho que o Fábio, Fábio, vou colocar o Fábio aqui, tá? E, vou deixar ele como editor mesmo, compartilhar um documento específico, tá? Então, ele mostra aqui, tem uma pessoa externa acessando, né? E aí, vamos voltar aqui na configuração do meu drive, gerenciar participante, gerenciar participantes, configurações, e desmarco aqui, tá? Automaticamente, o que vai acontecer? Aquele documento que eu compartilhei com o Fábio, que não faz parte do meu drive compartilhado, vai acontecer basicamente a mesma coisa que aconteceu com a conta do Felipe, tá? Então, ele mostra aqui, as configurações não permitem compartilhar arquivos com quem não é, com quem não participa desse drive compartilhado. Aqui a mensagem é indiferente, aqui ele fala com quem não é participante, ele não fala com pessoas de fora, tá? A pessoa, ela é do domínio, porém, ela não faz parte do drive compartilhado. E aí, ela não vai ter permissão para acessar. Então, aqui você consegue restringir ali documentos equipes que, sei lá, alguns documentos um pouco mais sensíveis que vocês querem restringir ali a equipe, por exemplo, só do jurídico, só do técnico e assim por diante, vocês conseguem restringir. Outras pessoas da sua empresa não poderão acessar, tá? E as outras duas configurações que nós temos aqui, que também fazem parte dessa dessa parte de configurações, é essa aqui mais voltada para a função. Então, as pessoas que têm a permissão de administrador de conteúdo, nós podemos permitir ou não que elas compartilhem pastas, tá? quando ele fala pastas, são isso aqui, tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui deixar o Hugo como administrador de conteúdo, salvar, atualmente a minha política aqui, de iniciar, permitir que administrador de conteúdo compartilhem pastas. Se o Hugo vier aqui nessa pasta, ele consegue clicar em o botão direito e compartilhar, tá? Deixa eu atualizar aqui que ele não está deixando nem eu compartilhar. E aí, eu venho aqui, e clico em compartilhar, tá? O Hugo vai conseguir fazer isso. Eu consigo fazer isso por quê? Porque eu estou como administrador. O administrador, como eu falei para vocês, ele gerencia conteúdo, pessoas e configurações. Então, eu consigo fazer tudo, tá? Dentro do Drive compartilhado e todas as pessoas que têm essa permissão também. Já o administrador de conteúdo, ele só vai conseguir compartilhar essa pasta aqui, só vai aparecer disponível para que ele compartilhe essa pasta inteira, caso essa configuração aqui esteja ativada. Se a gente desativar, nenhum administrador de conteúdo vai conseguir compartilhar uma pasta. Claro que arquivos individuais eles vão conseguir fazer esse compartilhamento, tá bom? E aqui, por último, mas não menos importante, é a permissão para que leitores e comentaristas façam download, impressão e cópia dos arquivos que nós temos no Drive compartilhado. Então, se a gente vier aqui, e desmarcar, as pessoas com a permissão ali só para leitura e comentários, quando elas abrirem qualquer documento do nosso do nosso Drive e elas vierem aqui, por exemplo, clica aqui, entendi, essas opções de fazer uma cópia, fazer o download e uma impressão estarão desabilitadas para as pessoas, lembrando, com permissão de leitura e comentarista, tá bom? E, deixa eu ver, e basicamente, acho que são esses os pontos principais, tá, pessoal, que eu tinha para passar para vocês, referente tanto ao meu Drive quanto aos Drives compartilhados, né, a gente tem uma gerência bem grande aí, tanto de configurações participantes e conteúdo, tá, só precisa ter ali um norte de como nós queremos fazer isso, sempre visando ali a segurança dos nossos documentos. Se a gente quer que os documentos, se aqueles documentos que estão dentro daquele Drive compartilhado podem ser compartilhados externamente, se eles podem ser compartilhados para pessoas internas da nossa empresa, porém, que não fazem parte do Drive compartilhado, a gente consegue ir gerenciando isso e garantindo a segurança do nosso Drive. E lembrando, pessoal, tudo isso, tudo isso que a gente vai fazendo, principalmente aqui, por exemplo, no Drive compartilhado, ele vai ficando registrado aqui, tá, então, por exemplo, esse Drive demo, ele me mostra aqui todas as atividades que foram realizadas, tá, então, ele me mostra aqui quando eu alterei alguma configuração, quando eu adicionei algum membro, quando eu removi algum membro, tudo isso vai ficando disponível e fica registrado isso aqui, isso, fica registrado para a consulta, garantindo ali a segurança de quem está fazendo o que, dentro de cada Drive, não somente do Drive compartilhado, mas também de cada documento. Bom, acho que do meu lado era isso, Marília, os pontos principais aqui a ser exibidos. É bastante assunto, né, Felipe? Isso, bastante coisa aí que acaba que se a gente for pegar aqui a gente vai ficar o dia inteiro e não termina, mas aí os pontos principais eu consegui passar para vocês ali e aí agora podemos ir para a parte final. Eu vou passar aqui para vocês rapidamente, cada cliente em relação a dados compartilhados, gente, ele tem hoje uma série de atribuições e poderes. Para a gente seguir aqui uma sequência lógica com vocês, a Key Network, ela tem hoje a jornada de produtividade e segurança, qualquer cliente, qualquer Google pessoa, né, ou empresa interessada no Google Workspace pode se inscrever para participar dessa jornada onde a gente trabalha cada um dos itens e aplicações do Google Workspace de forma mais profunda. A gente já vai passar para as perguntas, mas eu gostaria de deixar aqui o link de acesso para vocês para que vocês possam se inscrever se tiverem dúvidas, já forem Google Workspace, né, de repente com o Google ou com outros parceiros e os clientes da Key com dúvidas específicas sobre os braços compartilhados, quiserem entrar mais a fundo nessas informações, a gente tem o serviço de suporte da Key Network para ajudá-los nessas questões, tá? Só para a gente passar aqui rapidamente também, a Key Network ela está trabalhando com uma trilha de treinamentos gratuitos disponíveis para todos, né, que tiverem interesse. Então, a gente não está falando só de Google Workspace, nós estamos com vários treinamentos hoje, principalmente na área de desvendando, né, o Google Cloud, vocês podem se inscrever também através desse QR Code, vão ter acesso aos links de inscrição para participar de todos os treinamentos disponíveis, tá? Agora a gente vai esclarecer aqui algumas perguntas que foram levantadas, são bastante perguntas, vou iniciar pelas perguntas e respostas e depois a gente caminha aqui para a finalização via chat, ok? Bom, vamos lá. Tem uma primeira dúvida aqui, em relação ao do Daniel Nunes, se o Drive Compartilhado é o mesmo serviço do Drive de Equipe? Sim, tá? É o mesmo serviço, Daniel. O Drive Compartilhado fica atrelado ao domínio, ao departamento? Se a gente consegue segregar isso. É possível segregar isso, Felipe? Então, por padrão, o Drive Compartilhado, ele sempre vai pertencer ao domínio, tá? Mas nós conseguimos, por exemplo, hoje em dia é possível de criar um Drive Compartilhado e deixar ele atrelado a uma unidade organizacional. perfeito. Como funciona a migração do meu Drive para os Drives Compartilhados? Acho que até que você já deu um exemplo ali, né? Isso, basicamente seria você tendo permissão para fazer essa movimentação, né? Eu fiz aqui porque eu estava com permissão de administrador, tá? Mas, basicamente, você tendo permissão para trazer os dados do meu Drive ali para o Drive Compartilhado, você consegue fazer. Lembrando, tá, pessoal, tem uma configuração que precisa ser ativada no painel, mas isso fica a nível administrativo, que aí, basicamente, ela se chama migração para o Drive Compartilhado. Você ativa essa opção, você, os seus usuários terão a permissão para fazer esse transporte de dados do meu Drive para o Drive Compartilhado. Perfeito. No Drive File, a limitação dos funcionários para a cópia também funciona? Então, aí, essas coisas que fogem ao... já da parte ali da web, pode ser que não funcione tão bem. Eu teria que validar esse ponto se, mesmo utilizando ali o Google Drive para computador ou Drive File, se ele seria possível fazer uma cópia, mas eu creio que não. é interessante, pessoal, é que aí a gente entra a cúmplica no que vocês desejam fazer, a questão do Drive File, ele atende bastante, mas tem algumas coisas e alguns segmentos que precisam ser analisados e até o processo do cliente para conseguir fazer, dar essa resposta mais completa, tá? Para eu ter o Drive Compartilhado, eu preciso que todo domínio tenha a mesma licença ou consiga mesclar. Sim, Daniel, é possível mesclar, tem as limitações, obviamente, entre alguns tipos de licença que tem, tem o Drive Compartilhado para edição, para colaboração, administrar conteúdo e nos níveis mais baixos de licenciamento, quando você tem os Drives Compartilhados, por exemplo, numa Business Plus e entre um Business Standard ou Business Starter, o Starter, ele fica prejudicado tendo só como somente visualização o acesso aos Drives Compartilhados. O ideal é que toda a organização possua a funcionalidade se você quiser utilizar ele na sua amplitude, tá? Aqui o Felipe perguntou, é possível fazer a gestão de permissão de arquivos em diferentes pastas do mesmo Drive Compartilhado? Exemplo, o utilizador tem acesso apenas a pasta 1, 3 e 7 de um Drive Compartilhado? Não, aí no caso, para a pessoa ser, se ela for participante do Drive, o mínimo de permissão que ela vai ter é de leitura. Então, ela vai conseguir visualizar todos os documentos dentro do Drive Compartilhado. Agora, se for uma pessoa externa, aí você consegue compartilhar uma pasta específica com ela. Uma pessoa externa é o Drive Compartilhado, eu estou falando, mas atualmente ainda não é possível dessa maneira, de, por exemplo, a pessoa faz parte do Drive técnico e aí ela tem acesso à pasta de deploy, à pasta de migração e à pasta de gestão, por exemplo. Isso aí ainda não é possível. Perfeito. Felipe, se quiser explanar mais sobre o assunto, pode abrir um suporte, tá? Para a gente dar sequência ali na sua dúvida. Antes, os Drivers Compartilhados apareciam utilizando app do Google Drive for Windows. Isso foi descontinuado? Não, não. O Drive Compartilhado apareceu. Não, ele, o Drive para computador ainda mostra ali tanto a parte do meu Drive quanto os Drivers Compartilhados, que você fizer parte, ele vai mostrar. Não sei se foi exatamente essa pergunta. A gente tinha outras aplicações anteriormente com outros nomes, isso precisa ser avaliado, se essa é a aplicação atual que está sendo utilizada, tá? É, atualmente, pessoal, é a Drive para computador, tá? Que a gente utiliza. No Drive Compartilhado, o colaborador consegue criar pastas novas dentro? Desde que ele tenha permissão, sim. Então, para criar pasta, ele precisa ser no mínimo ali, se não me engano, colaborador. Perfeito. Ele já faz... É, engatando a pergunta, o Drive Compartilhado aparece no Drive File? Aparece. Perfeito. Restarar um arquivo excluído no Drive Compartilhado é possível? Sim. Aqui, você faz pastas. Qual a forma mais segura para migrar uma grande quantidade de pastas com diversas permissões de compartilhamento para um Drive Compartilhado, sem correr o risco de perder os compartilhamentos já configurados? Vou dizer para você que é possível realizar esse processo de migração com segurança, aí a gente só precisa analisar o seu caso, tá? Para te dar uma resposta de como, não vai dar para a gente explanar muito aqui. Quem consegue ver essa opção de atividade dentro do Drive Compartilhado? O Felipe? Todo mundo que faz parte do Drive Compartilhado. Pergunta do João. Tá bom. Perfeito. Qual a... Ah, muito boa essa pergunta. Qual a segurança dos dados armazenados nos Drives Compartilhados? Tem proteção referente a LGPD? Muito boa, Rafael. Tem, tem sim. O Google aliado a algumas outras ferramentas do painel, que foi até o tema do nosso último Google Workspace na prática, que a gente abordou sobre LGPD, Google Vault, essas ferramentas aliadas ao Google Drive, elas garantem bastante ali uma... a proteção dos seus dados dentro ali da LGPD. Se você não tiver visto, Rafael, o nosso último treinamento, eu recomendo que você dê uma olhadinha aqui lá, a gente explica até um pouco ali como é possível de fazer essa parte de gerência, tanto do painel admin como no Drive. O Carlos fez uma pergunta, mas não ficou muito claro para mim, se é voltar versões anteriores, Carlos, das configurações ou da edição de documentos. É possível voltar alguma versão anterior dessas alterações que foram registradas? Control Z? Se for de documentos, é possível, né? Sim, documentos é possível, aí de configurações, por exemplo, não é exatamente um Control Z, você teria que refazer a configuração novamente. Que nem eu ia fazer aqui, ah, compartilhei com pessoa X, tirei o compartilhamento, teria que ir você refazendo. Perfeito. O Breno fez uma pergunta, se é possível sincronizar uma pasta específica no computador com uma pasta específica no Drive e as alterações feitas, tanto no computador onde o Drive seja alterada nos dois. Sim, basicamente, ele faz essa sincronização, tá? Eu vou caminhar aqui agora para as perguntas do chat, você viu que deu bastante pergunta, né? Se vocês estiverem com o tempo apertado, pessoal, essa reunião vai ficar gravada depois, vocês vão ter acesso no nosso canal, mas a gente vai respondendo aqui, você consegue ainda, Felipe, no seu tempo? Sim, sim, ainda estou por aqui. Perfeito. no Drive compartilhado a sincronização é rápida? Sim, sim. Geralmente, você coloca o documento e ele já sincroniza, mas claro, gente, isso falando de um arquivo, aí se você quer fazer, colocar ali diversos arquivos, como que funciona o processo? Ele vai sincronizar um, aí depois ele vai sincronizando um de cada vez, ele não sincroniza todos ao mesmo tempo, tá, gente? Então, dependendo da quantidade de arquivos, pode levar um pouquinho mais de tempo, pode levar um pouquinho menos, tá? Mas, geralmente, é bem rápido. Perfeito. O Jacques perguntou, os administradores podem definir regras que informem que arquivos foram compartilhados externamente? Sim, sim, isso aí é possível de fazer através do painel admin, que aí também já entra num dos temas do nosso último workspace na prática, que é a questão, por exemplo, de DLP, tá, e a gente consegue, a DLP a gente foca mais ali em arquivos com dados sensíveis, mas também é possível criar alertas ali quando um documento é compartilhado externamente. Perfeito. Tem uma segunda pergunta aqui do Jacques, a gente já respondeu que é possível dar a sincronização via desktop, o Valdomir, a diferença do Google Drive desktop file stream, a gente também já respondeu, tem o Luiz Felipe, é possível criar um atalho da pasta compartilhada comigo e colocar no Drive compartilhado, no Drive para poder acessar esses canolinhos que não aparecem. Espera aí, deixa eu só ver, essa pergunta de novo é possível, criar um atalho da pasta compartilhada comigo. No caso, acho que o atalho não vai ser possível, porque basicamente você teria que colocar a pasta dentro do Drive compartilhado para você conseguir acessar. Você consegue criar o atalho no meu Drive, no meu Drive você vai conseguir. o seu áudio está mutado. Perfeito. Tem a possibilidade de usar as ou para permissões dos drives compartilhados? Eu reforço para não perder a formação, a formatação de fórmulas em documentos ao subir o Word, Excel, o Drive. Essa é uma pergunta muito relacionada ao planilho de documentos, precisa ser analisado o que você tem de configurações ali, mas não é uma máxima, não é todo documento que você pede essas remotações, então seria interessante a gente analisar esse caso, foge um pouquinho dos drives compartilhados. O José perguntou, a permissão do documento prevalece sobre a permissão do Drive? permanece dependendo das configurações, porque, que nem quando eu estava demonstrando para vocês, eu coloquei aqui, eu compartilhei uma, compartilhei um arquivo de um Drive compartilhado com um usuário que não fazia parte do Drive compartilhado, ele teria acesso, ele não teria acesso aos outros documentos, mas aí, a partir do momento que eu fui lá em configurações e falei que não queria que nenhum documento fosse compartilhado com domínios externos ou com pessoas que tivessem o meu domínio mas não fizessem parte do Drive compartilhado, aí ele corta o acesso, mas se não tiver nenhuma restrição na parte de configurações, o usuário vai conseguir acessar normalmente. Ou seja, mais de uma configuração, né? Isso. Precisa ser analisada. O Sidney perguntou, para o usuário poder fazer o upload de um arquivo, qual o nível de permissão ele tem que ter? Ele precisa ter, no mínimo, ali, a permissão de administração, o usuário de conteúdo. O Jefferson perguntou aqui, o Jefferson Medina, é possível criar uma área de Google Drive similar ao de SharePoint e Microsoft? Jefferson, é possível, depende do que você precisa, tá? O SharePoint, ele tem algumas configurações específicas de automação, então, a gente precisa analisar. mas, em suma, se for para gerenciamento de documento, arquivos e tudo mais, é possível, tá? Aí, a gente analisa junto com a equipe de arquitetura, então, ele tem contato com a gente para a gente fazer essa análise com o Gustavo, tá? O Guilherme Augusto perguntou, vocês vão passar o exemplo dos departamentos usando o Drive compartilhado? A gente passou ali uma demo sobre o compartilhamento das pastas em si, tá? Guilherme, se você tiver outras dúvidas, a gente também pode trabalhar mais a fundo sobre os departamentos, mas, basicamente, é o mesmo conceito, tá? O Jacques, os administradores podem definir regras que informem que arquivos foram compartilhados externamente? Essa é repetida, essa a gente já se melancou. Essa é repetida, né? Aqui, o agradecimento do Ronaldo, possível remover o acesso ao meu Drive e deixar apenas os Drives compartilhados? Muito boa pergunta, Rodrigo. Não é possível, porque o Drive compartilhado, ele é um, é uma funcionalidade do Drive, né? Então, basicamente, o usuário precisa ter ali o meu Drive e aí também vai, quando você permitir, ele vai poder utilizar os Drives compartilhados, mas tirar o meu Drive e deixar o Drive compartilhado não é possível. Perfeito. Bom, pessoal, a gente tem outras perguntas aqui, mas a gente já está se estendendo demais. eu vou pedir que vocês encaminhem para a nossa equipe de atendimento no site as perguntas em relação aos Drives compartilhados. Vou colocar aqui para a equipe e ver se a gente consegue responder no e-mail de vocês o restante das questões, mas como eu falei, a QI Network conta com um time bem grande de arquitetura aqui para ajudá-los a desenhar esse processo com Drives compartilhados, parece uma coisa muito simples, mas quem não está acostumado, a gente pode ajudar vocês a desenhar toda a arquitetura necessária e dar sequência a todo aporte em relação à questão de segurança que vocês necessitam. Então, não deixem sendo clientes de abrir o suporte, não sendo clientes em procurar a QI Network para fazer isso com o nosso time de especialistas, viu? Agradecemos a participação de vocês, esperamos vocês nos próximos workshops e se vocês tiverem qualquer necessidade nesse sentido, a gente está aqui à disposição. Um abraço. Obrigada, pessoal, pela presença. Obrigado, pessoal. Boa tarde.